A CIDADE NO BRASIL 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 Por dentro eu sei Nunca senti Nada além de amor Nem tudo de viver Estou deixando o céu O mal é certo Só sem você Não há nada a fazer As coisas são a ciência Não há nada a se lamentar Se dentro de nós Sempre existirá Toda a esperança Sempre brilhará Do outro lado da noite Onde você está E só tem E no lugar de ser É que se foi Sem vontade Onde você tem Onde você está E no lugar de ser É que se foi Onde você está Onde você está Onde você está Música 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 Obrigado.